Minha convidada da Cozinha de Estilo de hoje é a Cristiana Guiar, que trouxe uma receita prática, fácil e fora do comum. É uma receita, uma salada tricolor, Cristiane? Isso, é uma salada tricolor italiana, uma salada super simples e rápida de fazer e muito saborosa. E as cores aqui, verde, vermelha e branca. Isso, as cores bem italianas, né? Daí o nome. E é uma salada surpreendente. Pra quem quer impressionar, uma entradinha em casa, chamou um amigo pra almoçar, essa é a receita. Isso, essa é a receita. Aconselho que todos façam. Então, vamos lá. Começando pelo pesto? A gente começa pelo... é um creme de tomate seco, né? Que a gente vai triturar o tomate seco com azeite. Basta isso? Não tira o azeite dele nem nada? Não, eu trituro e ainda acrescento um pouco mais de azeite. Ele vira isso aqui? O vinagre, ele fica assim, este creme, né? É um creme bem molhadinho mesmo. E aqui você acrescentou quanto de vinagre nele? São 50 ml de vinagre, o sal a gosto e o azeite pra conseguir bater isso e deixar nessa consistência. Olha, a receita que a Cristiane trouxe pra gente é pra seis taças. Agora, o pesto também vai ser todo usado na salada? Isso, é. O pesto é todo usado. Então, pode começar. E no caso, um maço de manjericão? Um maço de manjericão. É tudo no liquidificador, é bem rápido mesmo. Um dente de alho. Um dente de alho. 10 gramas de nozes. Isso, 10 gramas de nozes. Pode ser, pode-se usar amêndoas, castanha, né? É bom que se tenha alguma coisa pra dar crocância. Mas não necessariamente a nozes. 10 gramas de queijo parmesão. De parmesão, que também é uma coisa opcional, assim, quem gosta mais de parmesão acrescenta mais, né? E o azeite. Azeite é bastante. É, bastante. A gente vai pulsando e vai vendo. Até dar uma consistência do pesto. Isso, a consistência do pesto. Nós já fizemos pesto aqui no programa, receita de pesto. No caso, era uma quantidade maior, que era pra ser usado num prato de massa. Mas você querendo uma quantidade maior pra usar em massa, porque o pesto, eu costumo fazer em casa, congelo, inclusive, vou tirando os pedacinhos e usando conforme a necessidade. Já deixa preparado, né? Compre o manjericão, deixa... O pesto, né? Só lembrando, o pesto original, ele é no pilão, a gente, né? Pila ele. Mas, assim, no liquidificador dá o mesmo resultado. Funciona muito bem. E funciona muito bem, aí entra a praticidade, né? Então, vamos lá. E essa salada, Cristiane, eu falei o nome dela, Cristiane? A Cristiane Lacerda. Ela é chefe do Fora do Comum, um buffet aí que tem como característica a apresentação diferenciada dos pratos. Isso, a gente procura levar... Dos quitutes. Isso, a gente procura levar o diferencial no serviço para os nossos clientes. Então, a gente tem esse cuidado de estar servindo com algo diferente. Essa saladinha, por exemplo, você vai servir ela em taça individual? Essa salada, no buffet, a gente serve ela em copinhos de aperitivos, né? Que é como uma entradinha menorzinha, com uma porção menor, né? E em casa, no caso, seis porções, individual, olha, pode ser misturada a folhas? Olha, é... Qual é a sua sugestão? A minha sugestão é que faça, monte numa taça maior e, né, e sirva com folhas variadas. E as pessoas servem, né, em cima da folha. Com pão, com uma torradinha, fica muito gostoso também, para acompanhar. Pode ser, então, a salada de folha com croutons, grissines... E isso, o acompanhamento da salada. Então, vamos montar. Já está pronto? Aqui, a ricota que entra no meio dos dois cremes. A ricota, e o que você fez para ela ficar com essa... É só picar? É, no buffet a gente processa uma quantidade maior, então é usado processador. Mas dá para fazer sem o menor problema com o garfo, né? Amassando com o garfo e consegue esse mesmo resultado. Então, é montado uma camadinha de tomate, molhinho de tomate, a ricota. E o pesto, só para finalizar. Vamos usar o nosso sal. Desculpa, não estou achando a colher. O cheirinho está ótimo. Seria uma... Hoje, nós estamos preparando aqui uma receita tricolor, que a Cristiane trouxe para a gente. É uma receita do buffet fora do comum, mas que ela indica ir para a salada de folhas verdes, com os croutons... Croutons, é, torradas, um pão italiano, né? Pode ser feito numa brusqueta, né? E colocar, fica bem gostoso. E aqui, a gente termina com um pouquinho. De pesto. E pronto. Mais simples impossível. Vamos lá, terminar todas. Olha, leva o jeito, olha, Cristiane. Então, vamos trocar o torcido aqui também. Então, nós preparamos essa salada tricolor, que a Cristiane trouxe para a gente. E agora, o melhor de tudo, que é degustar essa delícia. Cristiane, e você lá como chefe do buffet, você que prepara todas as receitas? Isso, a gente fica por conta de testes e de preparar todas as receitas e passar para a equipe. Muito bom. Gente, muito bom. Delicioso. Eu recomendo. Lembrando a vocês, o nosso próximo encontro é semana que vem, no mesmo horário aqui. Hoje nós preparamos essa delícia, vale a pena você fazer em casa, salada tricolor com a Cristiane do buffet fora do comum. Semana que vem tem mais especial de Milão. Cozinha especial para você tirar suas dúvidas do programa, mandar seu recadinho para a gente, copiar a nossa receita. Eu espero você, ok? Até a semana que vem. Que delícia. Ela fica bem saborosa. Isso para misturar na fruta. É. Eu já tenho azeite. É, ela já tem temperatividade. Você vê que eu gosto não de mal. A gente... E hoje... Ela é muito gostosa, ela tem uma boa raiz. Ela é muito gostosa, ela tem mais gostosa. Legenda por Sônia Ruberti